Música Chegamos em Nova York, pegamos o trem do aeroporto John Kennedy até a estação Jamaica E lá, pegamos o metrô para o Grand Central Station e de lá para o Hard Rock Hotel New York Música Mais precisamente na 48th Street, no coração da Times Square, repleto de bares, restaurantes e lojas Próximo ao hotel tem diversos teatros da Broadway e é muito próximo do Rockefeller Center Do Radio City Music Hall e da 5ª Avenida Uma localização espetacular Música 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 Aqui em Nova York, a nossa suíte é a 2703 Música Um quarto bem minimalista, mas bem completo Aqui tem um closet Música 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 Em lugar de colocar as malas Música 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 Aqui em chuveiro Música Música De decoração Música 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 Esse aqui é bem delicado Aqui o café incluso, café de máquina Água todos os dias E pode também pedir mais Uma cama King Então, essa suíte é a superior quinta à vista do quarto. E aqui a gente tá bem pertinho. A gente tá na 48 e ali já é a Times Square. Lugar bem gostoso. E aqui uma TV. Quarto bem completinho. E aqui uma TV. E agora estamos a caminho do Central Park. Andando na Times Square. Muitas lojas, movimento. Viajar, aproveitar a vida. E aí a gente vai caminhar muito. Porque agora são quase 3 quilômetros pra chegar até o Central Park. Animado a gente tá. Vamos ver. Muito bom caminhar aqui no Central Park. Você vai caminhando, vendo esquilos, passarinhos. O Central Park começou a ser construído em 1858. Para atender as necessidades recreativas de Nova York. Estava em rápido crescimento. O propósito original era oferecer aos moradores uma experiência de campo. Um lugar para escapar do estresse da vida urbana. E entrar em contato com a natureza. Hoje são 153 quadras de paz e beleza. Mais de 4 quilômetros de comprimento e 800 metros de largura. No meio de uma das metrópoles mais agitadas do mundo. Mais de 150 anos depois, o Central Park continua sendo o quintal dos navajarquinos. E recebe 42 milhões de pessoas por ano. É um dos parques urbanos mais visitados do país. Esse carrossel em estilo retrô é simplesmente lindo. Sua versão original foi inaugurada em 1871. E era movida por cavalos de verdade. Esta aqui é a quarta versão. De 1950. E é o maior carrossel dos Estados Unidos. E a gente aqui caminhando no Central Park. Agora a gente está indo procurando o Casteto. A gente acabou de vir do carrossel. Olha os prédios e que céu mais lindo. Os prédios super altos. Muito bom caminhar. Está aqui no Central Park. Que verde. Maravilha, gente. Olha lá o Marcos olhando o mapa. Olha lá. Olha lá. O parque conta com várias estátuas e monumentos importantes. E entre eles, um se destaca. O Monumento das Pioneiras dos Direitos das Mulheres é a primeira a retratar mulheres reais. Sojourner Truth, Susan B. Anthony, Elizabeth Candy Stanton. A obra comemora o centenário da ratificação da 19ª emenda que deu às mulheres o direito de voto. Aqui no Central Park você pode adotar um banco. Está vendo? Essas plaquinhas. Se não me engano, são 10 mil dólares para você por seu nome aqui. Aqui no Central Park também diversas barraquinhas, gravuras, fotos. Considerado o ponto central do Central Park, fica o Befezda Terrace, onde pode-se enxergar a Befezda Fountain. Embaixo do terraço há um arco de 1860 com um teto feito de azulejos coloridos e sempre tem apresentações de música. Então, vamos lá. Tchau, tchau. A Bethesda Fountain é uma das maiores fontes de Nova York. Ela foi criada em 1868 para comemorar a abertura do aqueduto que viria a suprir a cidade com água fresca. Por isso, em seu centro está uma imponente escultura neoclássica chamada Anjo das Águas. A Bethesda Fountain é um centro. A Bethesda Fountain é um centro. E a gente veio almoçar aqui dentro do Central Park. Um restaurante maravilhoso, curtindo um pouco dessa natureza. Num terraço com vista para o conservatório de água, O monumento ao autor dinamarquês Hans Christian Andersen, mais conhecido pelos seus contos de fadas, incluindo a pequena sereia, as roupas novas do imperador, a pequena vendedora de fósforos e o patinho feio, comemora os 150 aniversário do autor, que foi inaugurado no parque em 1956. A estátua de bronze mais famosa do parque homenageia o livro Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, inaugurada em 1959. O editor e filantropo Jorge de la Corte encomendou a escultura como uma homenagem a sua falecida esposa Margarita e como um presente para as crianças da cidade de Nova York. E resolvemos caminhar um pouco aqui, vamos até o Belvedere Castle. Umas árvores maravilhosas aqui, impressionante, muito lindas. Música Música Construído em 1895, com fins meramente decorativos, o Belvedere Castle passou a ser usado como observatório em 1919. A partir de sua torre são medidas a direção e a velocidade do vento, além da quantidade de chuva. O castelo também possui uma programação de eventos de astronomia, observação de pássaros e afins. No zoológico dentro do Central Park tem o show do relógio musical George de la Corte, decorado com esculturas em bronze de animais que a cada meia hora entram em movimento ao som da música, famoso pelo desenho Madagascar. Música 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 Inaugurado no final de 2020, o Anne Vanderbilt, de 427 metros de altura, é mais um arranha-céu no Skyline de Nova York. Música Os sapatos e tênis são protegidos com um descartado de plástico, para não danificar o chão. Música Você deve estar com o óculos escuro por causa da luminosidade, mas caso não tenha, você pode pegar e devolver ao final. A gente vai ficar lá, já já! Música Enquanto você está na fila, tem esse telão aqui mostrando como foi feita a construção do Summit. Música A segurança é rígida, são revistadas bolsas e mochilas. Música O mirante do Anne Vanderbilt está localizado a 360 metros de altura. São mais de 6 mil metros quadrados do Observatório Summit, para contemplar a Big Apple, o Central Park, ou alguns de seus vizinhos mais próximos, como o Empire State e o Edifício Chrysler. Música Entre 57 e 59 andares, está o Summit, o mais novo mirante da cidade, que o 2 no mundo foi conhecer. No Summit não tem tempo de permanência, pode ficar o quanto tempo quiser lá dentro. A única regra é que não pode retornar para os andares anteriores. Música Uma vista incrível, olha! Música É muito diferente. Música 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 Essa sensação é muito louca. Olha eu lá em cima. Vou aproximar. Olha eu lá em cima. Muito divertido isso aqui. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Mesmo sendo parte do Departamento de Parques e Recreação de Nova York, o Bryant Park é administrado pela corporação privada, sem fins lucrativos. O parque é citado como sendo um modelo para o sucesso das parcerias público-privadas. E tem um restaurante e um café maravilhoso. E agora você vai se deliciar com essa maravilhosa loja de brinquedos. A Paul Schwartz, pertinho do Rockefeller Center tem tudo o que você imaginar de brinquedos. Confere aí e curta. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Be strong, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Be strong and keep on fighting. Be strong and keep on fighting. Oh, 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 oh Inhale, exhale, relax Cause everything's gonna be alright Everything's gonna be alright Oh, 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 oh Oh, 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 oh Don't you worry cause Everything's gonna be alright Everything's gonna be alright Be strong and keep on fighting Oh, 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 oh Inhale, exhale, relax Cause everything's gonna be alright Everything's gonna be alright Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh There's no others Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos lá. E por hoje vamos ficando por aqui E não perca a segunda parte Dessa nossa aventura em Nova York Que está imperdível Até lá Legenda Adriana Zanotto